Estamos de volta para mostrar que drogas foram apreendidas no Jabaraí e caminhão é furtado em Santa Mônica. Confira todos os detalhes no caso de polícia. Um caminhão baú foi furtado por volta da meia-noite desta sexta-feira na rua Traufagar, no bairro Santa Mônica. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito passa pela rua e em cerca de um minuto leva o caminhão embora. O veículo foi adquirido há apenas um mês pelo proprietário. O boletim de ocorrência foi registrado e o caminhão já tem restrição de furto e roubo. A placa do caminhão é MTZ 6916. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a localizar o veículo deve ligar para o Disque Denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. Na noite desta quinta-feira, a Força Tática da Polícia Militar fazia patrulhamento ostensivo pelo bairro Jabaraí quando recebeu a informação de que estaria ocorrendo movimento do tráfico de drogas em uma casa ali na comunidade. Os militares foram até o local indicado e abordaram três suspeitos. Com eles, os militares encontraram aí 484 pedras de crack, 263 pinos de cocaína, um tablete, seis pedaços e 129 buchas de maconha, um simulacro de pistola e quase R$ 1.500 em dinheiro. Os suspeitos, junto com a droga, foram encaminhados para a delegacia. Tchau, tchau.